Tá de tá geral, é muito louco Nessa nova que nós lançou Escuta, escuta o som da cuica O brinquedo que lançou O bin Laden tá de volta Pra elas mexer o bobo Opa, que as meninas já tá louca Doida pra beijar na boca E logo aviso que hoje a noite é sem carro Vai novinha, se acaba Sei que tu tá preparada Porque o Didi Nenê Foi ele que te chamou Vai pra baixo, cupupu Vem pra cima, cupupu Porque o Didi Nenê Foi ele que te chamou Tá de tá geral, é muito louco Nessa nova que nós lançou Escuta o som da cuica O brinquedo que lançou Opa, que as meninas já tá louca Doida pra beijar na boca E logo avisou Que hoje a noite é o caô Vai pra baixo, cupupu Vem pra cima, cupupu Vai pra baixo, cupupu Vem pra cima, cupupu Porque o Didi Nenê Foi ele que te chamou Opa, que as meninas já tá louca Doida pra beijar na boca E logo avisou Que hoje a noite é sem carro Vai novinha, se acaba Sei que tu tá preparada Porque o Didi Nenê Foi ele que te chamou Vai pra baixo, cupupu Vem pra cima, cupupu Porque o Didi Nenê Foi ele que te chamou Vem pra baixo, vem pra baixo, vem pra baixo